Minha princesa, entra. Eu te levarei para casa. Cara, a velhinha tá tranquila ultimamente, né? Ei, olá, Johnny. Olha lá o Brunão, aquela folia de ficar abrindo porta para a mulher. Nossa, mas o Bruno queima a cara, né, irmão? O cara não muda, né? Pô, ele não entende, cara. A mulher não dá mais valor nisso. Não, a mulher não tá nem aí para isso, cara. A mulher nem liga para essas paradas aí. Isso daí é coisa lá dos antigos, cara. Isso daí é perca de tempo e de dinheiro, entendeu? Cara, sabe qual é o problema? Que aí as mulheres vêem o cara fazendo isso e quer que a gente faça também. Cara, mas mulher não dá mais valor nisso. Não adianta. Mulher não gosta mais dessas coisas. É coisa do passado, irmão. Nossa, faz ele de sapatinho, ó. Certeza que é pau mandado, cara. Ah, desse jeito aí, cara, é assim não, hein? Que vergonha, cara. Eu não pego nem um copo pra minha mulher. Agora o cara fica abrindo porta de carro, fazendo um monte de coisarada pra ela. Ah, mas o Bruno é bobão, mano. Mas ela não liga. Garanto pra você que ela não liga. Ela não tá nem aí pra isso. Faz tudo pra mim. Uma flor linda para a mulher mais linda do mundo e da minha vida. Olha só o que eu trouxe pra você. Que lindas, amor. Obrigada. Nossa, amor, eu adorei. Você adorou? Obrigada. De nada. Vou tirar uma foto, tá bom? Tá, tira. Será que você vai conseguir? Ela é bem grande, né? É enorme. Será que vai caber na foto? É que isso vem aqui. Ai, amor. Ficou linda lá. Deixa eu tirar mais uma, vai. Deixa eu tirar uma sua agora, vai. Aí, ficou linda. Ficou assim. Nossa, amor, que bom que você não perdeu esse romantismo. Porque hoje em dia é difícil ver homens dar flor pras mulheres assim, sabia? Mas que bom que você buscou. É muito raro ver isso. E eu sou uma pessoa muito sortuda, sabia? Que nada, sortudo sou eu ter uma mulher tão maravilhosa como você. Obrigada. E aí, você vai colocar ela no jardim também? Vou colocar ela bem bonitinha, ó. Tá bom? Tá bom. Obrigada, amor, vou guardar. Que isso. Gente, olha só o que eu ganhei do meu marido. Flores. Que lindas, né? Sabe o que é o mais impressionante? Que ele nunca perde esse costume. Ele sempre me dá flores. É muito lindo. Mas agora eu vou lá colocar na água pra não murchar. Um beijo. O chefe me ligou. Oi, chefe. Posso sim, claro. Você sempre pode contar comigo. Fico sim. Tá. Beleza, amanhã então. A gente se vê lá. Tá, tchau, tchau. Abraço. Nossa! Isso é o que eu estou pensando? É isso mesmo. Eu fiz um jantar romântico pra gente. Sério, amor? Amor, você tá sempre me surpreendendo, né? Fazendo de tudo por mim. E agora eu quero retribuir também. Que legal! Nossa, não esperava. Eu fiz um prato muito especial. Italiano. Você vai adorar. Ah, é? Nossa, não esperava ser surpreendido por um jantar romântico. Você gostou? Se eu gostei? Você tá doida? Nossa, eu amei. Que bom, amor. Eu vou pegar o prato, tá bom? Tá bom. Quero ver o que você preparou. Vou pegar a comida. Pega lá. Enquanto isso, eu vou tirar umas fotinhas aqui também. Porque isso aqui tá muito lindo, nossa. Ah, depois de um dia tão difícil no trabalho de chegar em casa e ver uma coisa dessa não tem preço. Por isso que eu vou com a minha esposa. Ela é demais. Não, ela é top. Olha só o que ela preparou pra mim. Olha quem tá aqui. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Quanto tempo, Paty. Pois é. Nossa, eu vi o buquezão que você ganhou postando nas redes sociais e tudo. Ah, você viu. Nossa, muito lindo mesmo, né? Alguma data comemorativa? Não, ele só me deu mesmo. Nossa, achei muito lindo. É estranho, né? Porque hoje em dia não existe homem desse jeito, assim, romântico. Imagina, faz tempo que vocês estão casado ainda. É. Olha, não queria falar nada. Não é inveja. Mas será que ele não tá aprontando nada? Tá querendo deixar você assim, ai, felizinha, que ele não tá aprontando nada com esse buquezinho aí? Olha, Paty, me desculpa se você não vive uma vida assim, se o seu marido não é romântico. Mas o meu tem essa característica. Ele é diferente, sabe, de todos os homens. E eu sou muito feliz por isso. E a gente só retribui um ao outro. Eu acho que o que a gente faz é reciprocidade no relacionamento. Parece que hoje em dia as pessoas aceitam esses homens ogros, sabe? Tem que ter um romantismo. Olha, realmente seu marido é diferenciado. É diferente mesmo. Porque hoje em dia é muito raro um homem ser romântico assim. É. Mas parabéns pra vocês que continuem assim. Que Deus abençoe. Obrigada. Mas é só você não aceitar isso. Dá o primeiro passo de mudança no seu relacionamento que você vai ver. Vai mudar tudo. Tá bom? Tá bom. Mas eu vou lá, tá bom. Tchau, tchau. Ô Maicão, e aí? Beleza? Aí, eu trouxe uns negócios ali pra tua mãe lá do meu jardim. Ela disse que queria... Cara, era com você mesmo que eu queria falar. Ih, o que que tá rolando aqui, cara? O que que foi? Então... Minha mulher tá falando um monte de você aqui dentro da minha casa aqui. É, peraí. Eu não fiz nada de errado. É, eu não tô gostando disso aí não, cara. Não tô entendendo, Maicon. O que que tá rolando aqui? Você me conhece? Na verdade é assim, cara. Eu sei que você não tem culpa. Você não tem nada a ver com a história. O maior culpado aqui sou eu. Então, minha mulher fica vendo você ser um cara gentil, um cara amoroso com sua esposa. Ela fica vendo as coisas na internet lá que ela fica postando. E ela quer que eu seja praticamente esse cara, entendeu? Ah... Só que eu quero te pedir desculpa, na verdade. Desculpa? É. Por quê? Porque... Porque ao invés de eu seguir o seu exemplo, eu ficava te criticando com meus amigos. zoando com a tua cara, pelas tuas costas. E você é meu amigo, cara. Você não merece isso. Relaxa, Maicon. Eu não ligo pra essas coisas, não. E assim, cara. Você sempre tá aí dentro da minha casa. Sempre tá próximo da gente. E você tava nos ensinando a como tratar a nossa mulher. E a gente cego não vê isso, entendeu? E daqui pra frente eu acho que eu vou seguir o teu exemplo. Eu vou tratar a minha mulher assim como você tá tratando a sua. Quem sabe assim o nosso primeiro amor, ele volte, né? Eu não trato mal minha mulher nada. Só que eu não sou romântico. Entendi. E ela gosta dessas coisas. Então, cara. Eu quero te agradecer mesmo. Porque você abriu meus olhos. E... Através da sua vida. Eu acredito que o meu casamento vai melhorar 100%. Pô, que bom, Maicon. Fiquei até assustado no começo, mas... Mas que bom. Imagina, né? O cara chegar e ficar falando que a mulher do cara tá falando... Você quer me assustar, cara? Que que é isso? Tô arrumando a bike aqui, ó. Mas é isso aí, então, cara. Espero que tudo dê certo, né? E vai pra mim, cara. Vale a pena, assim, a gente se esforçar um pouquinho mais. Vale a pena, assim, viver uma vida diferente do que as pessoas falam, né? É. O casamento é isso, é aquilo e tal. Não é, cara. Só depende da gente. E eu vejo que você vive uma vida feliz com a sua esposa, né, cara? Dificilmente. Acho que eu nunca vi vocês brigando, discutindo, né? É, tem, né? Mas é bem pouco. É raro, na verdade, né? É. Porque a gente se concentra mais em ser feliz. Sim. Muito melhor. Beleza, vamos lá. O que você trouxe pra mamãe? Ah, um monte de limão lá no meu jardim tem outros. É tchau, tchau. É tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto